Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Eu sou Carolina Igodói e venho com muito amor trazer para você mais uma leitura do estudo das cartas. As cartas, vamos então comentar rapidamente o que significa esse estudo. Então, o material foi canalizado por uma senhora de origem europeia, sabemos que ela se mantém anônima, hoje centenária, aos 80 anos começou a escrever, foi preparada durante 40 anos para receber esse material, que veio diretamente do próprio Cristo. E o que contém nas cartas? As cartas trazem a verdade sobre a humanidade, sobre quem somos nós. E por que estamos aqui? Também vem contando algumas verdades sobre a vida de Cristo, quando ele esteve aqui, essa grande alma, esteve aqui encarnada na pessoa de Jesus. Nós estamos em um ponto da leitura onde Jesus vai descrever a sua vida, quando ele viveu aqui na Terra. Depois, conforme a leitura, vamos aprofundando na leitura, nós vamos entendendo que Jesus é uma alma eterna, é um ser iluminado, assim como todos nós. E ele reencarnou várias vezes aqui no planeta, e ele tem muito conhecimento para nos ensinar. Ele acessou o conhecimento divino, que é a consciência crística. E as cartas vão nos ensinar a acessar esse conhecimento. Então eu convido vocês a fazer, vamos embarcar nessa jornada de leitura, para acessar o grande conhecimento da grande consciência divina, que vai nos levar ao caminho da felicidade, da paz e da harmonia, através do autoconhecimento. Então, eu sempre faço uma meditação, antes de começarmos a leitura, eu convido vocês a fechar os olhos e respirar fundo. Aquecando a nossa mente, vamos nos soltando e nos acalmando. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades, e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que a Tua vontade, que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim, e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E que quando eu Te escutar, Tu entrarás em minha consciência humana, e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos Teus cuidados. Que possamos receber esse conhecimento e aplicar em nosso dia a dia. Assim seja. Obrigada. Então vamos lá. Na semana passada, nós terminamos a carta 2. Então hoje nós faremos a leitura da carta 3. E tem aqui um pouco da descrição dessa carta, que eu vou ler para a gente aqui. A carta 3 descreve em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram a sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes sua última ceia com os seus discípulos. Quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente, ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus três anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. Então, nós já vimos um pouco na carta 2, né? Cristo sabia que o seu momento iria chegar, que ele tinha a sua missão, né? Ele também ensinou muito para as pessoas de sua época, porém, poucos conseguiram absorver os seus ensinamentos. Ele explicou que foi criada uma religião em cima do seu nome, né? Mas pouco foi absorvido do que ele realmente ensinou, tá? Então, agora nós vamos ver em detalhes esse processo com a carta 3. As demais cartas, ele vai sair dessa explicação de falar quem foi Jesus e a sua história. E ele vai começar a ensinar um ensinamento mais profundo, né? Então, ele vai trazer um pouco de física quântica. Ele já vem trazendo nas demais cartas as explicações que esse universo não é sólido, né? Que a matéria, ela é moldável de acordo com o padrão de consciência. E nós vamos entender isso profundamente até a carta 9, tá? Então, continuando a leitura da carta 3. Vamos entrar agora na carta 3. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental, que transcende o plano humano de atividades e assuntos. E por isso, serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Mais uma vez, a importância de meditar, de praticar ou silenciar a mente. Então, aqui ele fala que para entender as cartas, é importante meditar antes, aquietar a mente, ficar em silêncio, que assim nós vamos conseguir absorver melhor o conhecimento. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade, e fundir-se com o pai-consciência, o verdadeiro amor-consciência, no qual realizam-se todas as generosas e preciosas. Todas as coisas generosas e preciosas. Ele fala, esse trecho que nós estamos vendo, ele está em negrito, então a médium, a pessoa que canalizou, a senhora que canalizou, na descrição aqui do livro, logo no começo ela já explica que quando o texto está em negrito, é porque veio diretamente, a mensagem foi diretamente canalizada, sem nenhuma interferência do próprio Cristo. Então, é ele quem está nos falando, com todas essas letras. Eu vou ler mais uma vez. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Essa questão de transcender a nossa humanidade para nos fundir ao Pai Consciência é o que esse material vem trazendo, ensinando com todos os detalhes como transcender a nossa humanidade para nos fundir ao Pai Consciência. E é um trabalho de uma vida. Não é uma coisa instantânea. Eu vou ler e vou conseguir. Não. Precisamos estudar, precisamos aplicar e precisamos desconstruir a nossa consciência. É um trabalho com muito amor, muita paciência, muita aceitação e autocuidado também. Como disse antes, e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade, da existência. Pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Que trabalho árduo é esse que nós nascemos para suportar? É transcender a nossa humanidade, né? Mas para isso é necessário ter essa verdade, ter o ensinamento que ele vem trazendo que é a verdade da nossa existência. Nós já vimos até aqui que muita coisa que nós vivemos e concebemos e percebemos nesse mundo está totalmente errôneo. Vai contra a verdade da existência. Então, primeiro temos que entender qual é essa verdade da existência. Por que estamos aqui? O que devemos fazer? Entendendo isso, aí sim nós podemos ter alguma forma de mudar o mundo, de ser, realmente evoluir, fazer o que devemos. Então, sem esse conhecimento, sem essa verdade, não é possível. Nós temos uma missão. Essa missão, por que ela é árdua? Porque é difícil, né? Desconstruir tudo que está nesse mundo. Mas esse é o caminho. Não tem outro jeito. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana que eu chamei de reino de Deus. Você deve afastar-se dos velhos dogmas, da salvação pelo cordeiro, a trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você uma vez que se a humanidade ignora os fatos da existência continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente intrínseca à existência. Não se pode separar os efeitos da causa, nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do seu ser. Então, primeiro, o que ele vem trazendo? Esse é um novo ensinamento. É preciso se afastar dos dogmas religiosos. Quem está muito apegado vai doer, claro. Desconstruir é um processo doloroso, mas é imprescindível para a cura. E entender que tudo que as crenças religiosas foram baseadas no conhecimento num conhecimento de um homem primitivo, de um ser humano que não entendia bem o que é Deus. Então, ele colocava uma figura de um ser como se fosse um rei que punia, que julgava, castigava alguns e presenteava outros, como um rei, tinha ira. E Deus não é isso. O que é Deus? Deus é a consciência divina amorosa. Essa consciência ela se manifesta em todas as coisas vivas. Ele é a vida, é a energia da vida, não é um ser. Ele não é um ser, ele é uma energia, ele é a fonte da vida. Não existe pecado. Nós já lemos isso. Então, ele explica que não existe pecado, a crença do pecado foi feita pela religião, pelo homem que não entendia. O que existe é a lei da causa e efeito. Não tem como fugir. Não tem como um Deus nos salvar das consequências dos nossos atos. O pai, mãe e vida é uma força que trabalha nutrindo toda a vida, todo o planeta, todo o cosmo. Mas essa lei que dá causa e efeito faz parte também de tudo. Então, tudo que nós fazemos, tanto as nossas ações, quanto os nossos pensamentos, emanam energia e causam um efeito. e esse efeito volta para as nossas vidas. Não tem como fugir dessa condição, isso é uma lei, uma lei da física, é uma lei da nossa existência, da nossa dimensão. Não vou nem falar planeta, porque isso envolve tudo, todos os planetas, todo o universo. Todo o universo trabalha em cima da lei da causa e efeito. então esquece o pecado e vamos trabalhar na causa e efeito. O que eu tenho, qual é a minha causa? O que eu tenho causado? Tenho pensado como? Tenho emitido quais energias e pensamentos, quais ações e atitudes? Ele fala o quanto o julgamento e a crítica causa uma energia de densidade, nos bloqueia o fluxo com o divino e a consequência disso tudo é dor. E essa dor não é castigo, somos nós quem estamos atraindo mesmo para as nossas próprias vidas tudo o que acontece. é preciso entender esse conhecimento basicamente ele vai repetir isso durante todo o livro que nós atraímos nós cocriamos a nossa própria realidade e cada pessoa vai buscar trazer para sua própria vida essa visão de que forma eu estou cocriando a minha realidade e como eu posso melhorar. então isso é um trabalho individual mas estamos todos nós aqui trabalhando estou trabalhando eu também na minha própria existência estou com vocês e eu acredito que se a gente perseverar a gente consegue a gente consegue identificar os padrões mentais e emocionais que nos levam a cocriar uma realidade que traz dor dificuldade sofrimento para a gente mudar isso e aí ter um efeito diferente mudando a nossa causa vamos ter um efeito diferente na nossa vida agora você pode estar suficientemente avançando em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente a sua existência terrena a lei de causa e efeito o semear e colher é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo e ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderá esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo as quais são atividade traço ligação traço rejeição a atividade ligação e rejeição ou movimento atração e repulsão são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria pelo desenvolvimento das formas individuais e finalmente pela própria personalidade em todos os entes vivos então é assim que essa força trabalha que a grande consciência trabalha através dos impulsos de ligação e rejeição ou seja nós podemos extrair essa força da grande consciência para trabalhar na nossa vida cocriando a nossa realidade utilizando os impulsos de ligação e rejeição aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero isso é o ego também trabalhando atraindo e repulsando aquilo que eu quero que eu não quero essa é uma força e é assim que ele trabalha a grande consciência trabalha de forma organizada e o ser humano trabalha de forma egoísta quando está na ignorância mas nós temos essa força e esse poder tá e isso faz parte de nós nossa personalidade também é criada dessa maneira através da vivência de cada um desde a infância e razão de que esta lei são fundamentais para a sua existência individual é impossível evitá-la portanto você não pode ignorar os problemas inerentes a sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles sua única esperança e finalmente escapar e sair do círculo da experiência humana é reconhecê-lo e admiti-lo e depois trabalhar minuto a minuto para transcendê-lo e por fim fundir-se e fazer-se um em pureza de mente coração e ação com a consciência universal amorosa o pai que faz o trabalho amoroso não podemos ignorar que o nosso poder de atração e rejeição cocria a nossa vida nós precisamos reconhecer de que forma eu estou trabalhando para rejeitar as coisas ou atrair as coisas porque a gente tem que ser trabalhar no ponto neutro se a gente está sendo levado pelo impulso de atrair ou de rejeitar a gente vai cocriando uma realidade mais difícil mais densa voltada para os instintos quando a gente sai começa a ir para o ponto neutro e não repele nada aceita o que a vida traz trabalha com amor em todas as circunstâncias com todas as pessoas que a vida traz buscando entender compreender de que forma eu sou útil não deixando os nossos desejos tirar a nossa paz muitas vezes um desejo faz a gente entrar numa busca que só traz dor só traz inquietude para a mente nem leva nada então quando a gente entra num ponto neutro na verdade não querer para nós não pensar só em nós porque quando a gente está só atraindo e rejeitando a gente está vivendo só para nós o que eu quero e o que eu não quero ponto a gente não enxerga o todo o mundo que faz parte do nosso mundo onde nós somos apenas uma pecinha na engrenagem que precisa funcionar corretamente e aí quando entendemos isso aí nós fazemos parte do que que ele falou aqui fazer parte do um tá ser um que é o todo né ver a nossa importância fazendo parte do todo desse um desse universo inteiro a paz está aí tá que é através desse trabalho amoroso do pai ao mesmo tempo ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do pai em seu interior transcendendo você em tudo o que lhe rodeia você chegará a possuir uma fé constante a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração o poder e a elevação diretamente do pai que está em seu interior e ao seu redor você chegará a saber que realmente é o pai quem o apoia quem o guia rumo ao reino do pai é a consciência amorosa você verá claramente e abundantemente que embora o pai seja universal ele também é individual para você ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas reconhecidos de seus problemas tá no pai consciência amorosa estão a sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você quando você reconhecê-las for flexível e estiver disposto a escutar estará livre da dor enquanto não estiver disposto a escutar nunca receberá em plenitude o pai consciência amorosa muito lindo então ele vem falando que a nossa ele trata o que da nossa centelha divina esse conhecimento infinito que temos em nós essa grande consciência que está aqui manifestada em nós já explicou que a grande consciência ela se dividiu né para gerar a vida então nós somos uma centelha divina temos em nós uma centelha divina que é a conexão direta para o pai consciência divina que está em nós ele tem a solução para todos os nossos problemas assim como na oração que nós fazemos no começo né ele tem tudo é o pai mãe vida que nos supre de todas as necessidades que é a nossa vida que é o nosso apoio todos os conselhos que nós precisamos estão dentro de nós mas como pode isso né a gente não consegue ver na verdade no geral no cotidiano a gente não escuta por que que a gente não escuta né ele vem explicando nós precisamos desconstruir para começar a escutar a meditação é o caminho silêncio da mente para escutar e quando a gente começar a escutar esses conselhos quando ele fala de escutar veja bem está mais ligado a questão de aceitar no fundo a gente sabe o que a gente tem que fazer mas muitas vezes a gente não quer né não quer fazer não quer aceitar a gente às vezes quer viver no egoísmo que é mais fácil então às vezes para escutar a gente tem que abrir mão das nossas crenças limitantes que estão ligadas ao egoísmo em querer apenas o bem para nós e não se importar com o todo tá quando ele fala em escutar está mais ligado a isso em aceitar as verdades que já estão lá dentro de nós esperando né para a gente ouvir para a gente escutar vou contar uma parábola imagine uma criança que grita esperneia porque quer um sorvete o tempo todo enquanto faz esse barulho seu pai espera pacientemente a porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ela o sorvete de fruta e talvez você pense que esta parábola é improvável mas no entanto é o que acontece as mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles mas elas já tinham a solução esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas vejo o duro esforço das pessoas suas lágrimas e minha compaixão é sem limites você está sendo escutado mas no contexto de sua consciência atual há pouco que eu possa fazer não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas nas celebrações e nos púlpitos vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores culturas e crenças religiosas tradicionais vejo as limitações em seu viver diário a falta de satisfação de suas necessidades e de seus próprios de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo a consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores ressentimentos ressentimentos aborrecimentos e turbulências emocionais de desejos apaixonados vingança e esgotamento entrelaçados com a compaixão a determinação a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias mas seus esquemas mentais e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes ainda que brevemente de maneira imperfeita muitas ouviram faltou a elas no entanto a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente além disso não havia chegado o momento certo para atravessar a barreira da consciência humana para ensiná-los mas agora é o momento certo vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente esta afirmação pode parecer estranha mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram entender neste momento não há mente terrena capaz de compreender para vocês é possível apenas imaginar o espécrito de energia o que não é a verdade assim será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança porque elas são a verdade você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga diante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta um profundo lindo belo né nós estamos somos privilegiados só só tenho isso a pensar e a sentir temos esse privilégio hoje de receber esse conhecimento e tantos outros conhecimentos que estão aí disponíveis em tantas plataformas né temos a plataforma do youtube temos muitas outras plataformas que nos dão acesso a todo esse conhecimento para entender o que são as energias e ainda tem muito mais conhecimento como ele disse aqui que o ser humano ainda não é capaz de entender mas vamos chegar lá precisamos nós temos essa missão por isso a necessidade de desconstruir a mente desconstruir tudo o que sabemos porque não sabemos existe um conhecimento mais profundo que precisamos acessar o tempo está curto né está acabando aqui eu vou ler mais um pouquinho e depois a gente vai finalizar tá bom como me afastei um pouco do assunto devo agora reiterar você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar e sentir semear e colher do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas da energia e assim não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir as cartas o dogma referente a salvação por minha morte na cruz a trindade a ressurreição física da morte o uso dos incensos e outras formas estabelecidas de oração são errôneos e os fatos que agora estão sendo apresentados nessas cartas são a verdade o dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos profundo então esse é o recado não dá para mudar sua consciência não dá para a gente mudar a nossa consciência através das cartas de Cristo e continuar apegado aos dogmas religiosos não dá é o momento agora que a gente já faz aquela divisão para continuar o estudo é preciso se purificar abandonar por mais que doa mas é necessário para poder receber um novo conhecimento nós não podemos continuar acreditando no que está obsoleto o que já foi o que não tem mais sentido e lógica porque agora entra uma nova lei um novo conhecimento que é a lei do eletromagnetismo essa lei está ligada a tudo o que pensamos e sentimos eu vou ficando por aqui nós vamos levar para casa esse ensinamento mais uma desconstrução que precisamos fazer desconstruir essa religiosidade esse dogmatismo para poder receber um novo conhecimento esse é o caminho não tem outro jeito precisamos desapegar daquilo que não tem mais sentido para poder cocriar uma realidade plena e feliz um grande beijo para vocês sou Carolina Godoy me sigam estou aqui no youtube também e até semana que vem